Tati, Tati, meu pequenininho, a minha chumeda, hum, tá, eu tenho chume, é, eu tenho chume, o meu pequenininho, é, Tati, é, o meu pequenininho grandão, eu tenho chume, merda, é, hum, nós dois neném, da tia, da mamãe, é, hum, hum, meu pequenininho, é, consegui, né, meu amor, um beijo, hum, hum, nos amou da tia, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê o tó, cadê o tó, tá onde, o tó, cadê o tó, a Dani também, chume, todo mundo tem chume da tia e da mamãe, oh Deus, tem chume, tem chume, tem chume, tá bom, você vai brincar agora, vai, vai, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê, cadê o meu menino, cadê o meu meninão, cadê o meu meninão, meninão, é, é, meu gelo, coisa mais linda, eu sei que é minha filhinha, também, da princesa, da mãe, já foi com ciúme, não pode beijar a mãe dela, a neném não, pode não, né, meu filho, pode beijar ela não, que eu ganho beijo também, né, meu amor, é, não pode fazer carinho nela não, não pode não, tó, tá com ciúme, 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 tá com ciúme